Muitas das vezes, o período chuvoso contribui para que os buracos se formem nas ruas, dando prejuízo a motoristas e donos dos veículos. É comum eles terem dúvidas sobre a cobertura de seguro automotivo em casos de desastres naturais. É um tema bom de se falar, hein? Balança a reportagem. O Alexandre dirige há mais de 30 anos. Na época do período chuvoso, o motorista toma algumas medidas preventivas. Porque corre sério risco de dar pane mecânica no veículo, pane elétrica no veículo e causar o alagamento por dentro do veículo. A Débora é corretora de seguros. Ela explica como funciona a cobertura de uma franquia contra desastres naturais. O seguro total nada mais é do que uma cobertura completa para o seu carro. Ele vai atender você em caso de vendaval, inundação, alagamento. Nesse caso, o que a gente orienta para as pessoas, para os segurados? Tirem os carros dos locais onde vão ocorrer o alagamento, para que o seguro possa atender as pessoas da maneira melhor possível e não ocorrer nenhum tipo de negativa de sinistro na hora que você precisar do seguro. Ainda segundo a corretora, existem muitas pessoas que ainda recorrem aos seguros automotivos. Praticamente todos os nossos segurados fazem essa opção pela cobertura completa, para não ter nenhum tipo de risco, para proteger o seu bem, não ter nenhum tipo de problema. É para isso que nós, corretores de seguros, temos uma visão 360. A gente vai enxergar aquilo que o cliente não enxerga na hora que precisa, na hora da contratação. Jerônimo Gadelha é especialista em trânsito. Ele repassa algumas orientações aos condutores para tomarem cuidados durante as chuvas. A manutenção preventiva do veículo, verificar constantemente o estado dos pneus, para que se o pneu estiver desgastado, com certeza vai ser mais difícil frear em uma situação de pista molhada e também tomar muito cuidado nessa questão de buracos, onde devido às vezes no excesso de chuva, os buracos que existem vão ficar tampados e também podem surgir novos buracos devido à própria chuva. Então ele tem que ficar atento a isso, a manutenção do veículo e a atenção redobrada, porque às vezes enfiou num buraco o pneu do veículo, o prejuízo vai ser grande. Muitos condutores procuram se proteger da chuva exatamente no local mais perigoso. Que é o quê? Debaixo das árvores. E às vezes numa situação de ventania e tempestade é muito comum os galhos mais fracos de uma árvore soltarem, quebrarem e cair justamente em cima do veículo, que pode causar um prejuízo e também até um acidente mais grave se tiver alguém dentro do veículo ali esperando a chuva passar. Então não é recomendado. Essa questão da tempestade, raios, é muito comum raios atingirem as árvores também. Se o veículo estiver ali debaixo, ele pode ser atingido. Então essa é uma recomendação muito importante, evitar essa situação de parar veículo debaixo de árvore, principalmente aí no período de chuva. Não paro, não paro nem na seca. Aqui tem uma vaga na porta da TV Leste, ninguém para nela porque os passarinhos fazem aqueles negócios, né? He, 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 o carro encosta limpinho lá, os passarinhos capricham. Não, só faz isso na hora que a gente para o carro. É, eu não gosto de parar debaixo de árvore. Aquelas... Chama de banana? Como chama? Oiti? Bum! Estoura o carro da gente toda. Já não gosto de parar no tempo normal. No tempo de chuva? Aí é quando eu paro mesmo. O seguro é importante, né? É importante, é um ótimo aliado. Aliás, eu tenho amigos que mexem aqui com o seguro, né? A gente acha que é caro, mas é uma cobertura necessária. Quem compra o carro tem que contabilizar despesas de mecânico, combustível, carona para amigo. Sabia, Lamanê? E também seguro, colocar tudo junto, tudo junto aí.